Hoje é terça-feira, dia 17 de setembro de 2019 e você fica agora com o nosso Giro do Dia. Uma motocicleta Honda Fund 160 foi apreendida por agentes da Polícia Rodoviária Federal, com 47 infrações e cerca de 10,3 mil em débitos de licenciamento. No momento da abordagem, na BR-343 em Teresina, o proprietário tentou fugir e foi contido pelos agentes. Em consulta ao site do DETRAN, os policiais verificaram que o proprietário havia cometido as dezenas de infrações em menos de um ano e que não quitava o licenciamento há anos. Uma criança de apenas 12 anos de idade foi encontrada desacordada e com várias marcas de agressão física pelo corpo no começo da tarde de ontem, no povoado Gameleira, a 12 quilômetros da cidade de Jaicós. O menino é residente na localidade e foi encontrado por populares próximo a um ponto de ônibus. A polícia militar fez diligências na região onde ele foi encontrado, mas nenhuma prisão foi efetuada ainda. O caso foi encaminhado para a delegacia regional, que abriu uma investigação. Após quase 24 horas submerso na Lagoa do Portinho, em Parnaíba, no litoral do Piauí, o corpo de Maria Luísa, 21 anos, foi encontrado por volta das 4 da tarde desta segunda-feira. A jovem se afogou após cair de um jet ski com quem andava com mais dois amigos. Ela não sabia nadar e não usava equipamento de segurança. A Marinha do Brasil, por intermédio da Capitania dos Portos do Piauí, abriu um inquérito administrativo para apurar as causas do acidente. A Marinha do Brasil, por intermédio da Capitania dos Portos do Portos do Porto 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 do Porto.